A FESTA Vai na onda da nossa energia, amarela e cheia de vontade Agarra a bossa na areia, que a malta está cheia de tanta vaidade Agarra a bossa na areia, que a malta está cheia de tanta vaidade À FESTA na praia Que agora é Carnaval, ai é, pois é Ai é, pois é, bebe cala, tabalhinhas, alburada na zaré Ai é, pois é, ai é, pois é Bebe cala, tabalhinhas, alburada na zaré Ai é, pois é, ai é, pois é Bebe cala, tabalhinhas, alburada na zaré Ai é, pois é, ai é, pois é, vem picar as trabalhinhas ao morar em Nazaré Vai na onda da nossa energia, amarela e cheia de vontade Agarra a bossa na areia, que a malta está cheia de tanta vaidade Agarra a bossa na areia, que a malta está cheia de tanta vaidade Há festa na praia, que agora é carnaval, ai é, pois é, ai é, pois é Vem picar as trabalhinhas ao morar em Nazaré Ai é, pois é, ai é, pois é Vem picar as trabalhinhas ao morar em Nazaré Ai é, pois é, ai é, pois é Vem picar as trabalhinhas ao morar em Nazaré Ai é, pois é, ai é, pois é Vem picar as trabalhinhas ao morar em Nazaré A festa na praia Que agora é carnaval Ai é, pois é, ai é, pois é Bebe cala, tabalhinhas, alburara, nazaré Ai é, pois é, ai é, pois é Bebe cala, tabalhinhas, alburara, nazaré Ai é, pois é, ai é, pois é Bebe cala, tabalhinhas, alburara, nazaré Ai é, pois é, ai é, pois é Bebe cala, tabalhinhas, alburara, nazaré Ai é, pois é, ai é, pois é Bebe cala, tabalhinhas, alburara, nazaré Ai é, pois é, ai é, pois é Bebe cala, tabalhinhas, alburara, nazaré Vem cá la tabalhinha já morar a Nazaré Ai é, pois é Ai é, pois é Vem cá la tabalhinha já morar a Nazaré Ai é, pois é